Notícia no ar pra você que é de Birigui, tem interdição total neste fim de semana na Avenida Nelson Calixto, que é a via de acesso aí que liga a cidade, a rodovia Marechal Rondon. Olha só, o acesso aí de entrada e saída ao bairro Novo Parque São Vicente também fica fechado, viu? Essa interdição, gente, é por conta aí de mais uma etapa da construção do viaduto que a gente vê no centro da imagem, viu? Eles vão ali suspender algumas vigas de concreto. A liberação está prevista somente para as seis da noite deste domingo, mas se pode ser adiada caso chova na cidade. A concessionária Via Rondon, que é a responsável pela obra, está dizendo o seguinte, se você tem alguma dúvida, se você quer alguma informação, possibilidades de desvios de rota e etc., é só ligar no 0800-7299-300. 0800-7299-300, que então é o número aí da Via Rondon, a concessionária responsável por essa obra.